Legendas www.intervoices.com Que ainda não sabiam, sim, hoje de fato é um dia mais do que especial pra mim Até porque é meu aniversário, velho É o dia que eu nasci, 4 de maio de 1994 Tava eu lá saindo da barriga da minha mãe E hoje eu estou aqui, firme e forte Muito bem vacinado e muito bem educado Como vocês podem ver, tá ligado? Então, sem mais enrolação, bora pra festa! Porra! Porém, contudo, entretanto, apesar deste dia ser o meu aniversário Quem vai receber um belo de um presente hoje vai ser vocês Porque eu estou prestes a jogar aqui um dos mods mais pedidos aí de Friday Night Funk Que eu já recebi na história deste maldito canal Tô ficando sem fôlego, velho É muito comentário, é todo vídeo Tem pelo menos uns 500 comentários Jogue IndyCross, joga Finify IndyCross Você vai amar o IndyCross, joga a porra do IndyCross E hoje eu estou aqui, prestes a jogar Finify, adivinha? Adivinha? Acertou! IndyCross Só pra dar uma refrescada na mente de vocês Eu já trouxe este mod aqui no canal Há muitos meses atrás Quando ele estava em, sei lá, fase inicial Alpha, pré, beta Mida Sei lá o que é Mida, mas ele estava em fase Mida E pelo que vocês me adiantaram, senhoras e senhores Parece que as coisas mudaram muito de lá pra cá Até porque agora este mod é extremamente gigante E numa qualidade aí espetacular Nunca vista antes em mods de Friday Night Funk De acordo com vocês Então, bora partir pro que interessa Eu não vou nem ficar enrolando muito aqui Já deixa um like se você queria ver esse vídeo aqui Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade Eu tô perdendo a voz Eu não posso perder a voz agora Eu tenho que perder a voz no mod Então, vamos partir direto pra gameplay Finalmente, senhoras e senhores Aqui estamos no mod Indie Cross Que caso você não saiba É o maior crossover de jogos Indie já existentes aí, tá ligado? Eu vou explicar mais pra vocês Mas primeiro tem uma abertura Parece que eu tô vendo um filme da Netflix, véio Que isso? Ah! Caralho, bagulho alto! Nossa senhora! Tá, ok? Aparentemente temos uma rachadura no espaço-tempo, certo? Virou Doutor Estranho no multiverso do Boyfriend Cara, é isso mesmo Cara, é isso mesmo Ele tá no mundo do FNAF, véio Eu não sabia que o FNAF tava incluído aqui Uau! Ele foi pra pizzaria do... 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 do mal Caralho, olha só, véio É como se fosse o universo dos jogos Indies, mano Que massa, véio Puta que pariu Ô! Pra começar desse jeito Mano, eles devem ter passado um mês e só fazendo essa abertura, véio Que abertura pica, véio Já começou como? Com Pé direito Ignora, eu tô empolgado Vamos lá Friday Night Funkin' Indie F**k'n Cross, tá bom? Como vocês podem ver aqui Temos... Três alvos Certo? O que que seriam esses alvos? Seriam os três jogos Que vão fazer um crossover aqui Neste mod Ó! Parece a música dos créditos do filme do Sonic, véio Ou do Detona Ralph, sei lá, eu nunca sei Mas enfim Aparentemente os três jogos que vão marcar presença aqui Undertale Cuphead E Band of the Ink Machine Três dos meus jogos favoritos de todos os países Putz, que putz, que putz Eu tô empolgado, vamos Vamos do play, vamos do play, véio A música já tá muito boa Ahn... Não, agora não Obrigado Não tenho nem conta na Game of Thrones Deveria ter, mas enfim Olha só Já temos aqui os três protagonistas desse mod Só de buenas, tá ligado? O Band tomando aí Uma lata de tinta Mentira, eu sei que é as latas lá que você acha Que você coleta ao longo da partida Pra recarregar a vida Gostei da referência O Sans Só no DJ Dormindo Como sempre, né? E, é claro, o Cuphead pensando no diabo Já não é um bom sinal, tá ligado? Mas enfim, vamos começar... Ah, legal Temos conquistas aqui embaixo Eu fiquei meio confuso que o supursor sumiu, tá ligado? Então vamos começar indo aqui no Story Mode E vamos ver o que vai acontecer, véio Ele tá jogando Nintendo Switch Eu tenho Nintendo Switch Só que não tá aqui agora Bom, temos três semanas Como vocês podem ver No caso, cada uma relacionada a um jogo, né? Olha que animação linda da porra, véio Cuphead Rabiscadão Jogando Cuphead no Switch, véio Coisa linda de morrer Temos a semana dois aqui O Undertale Obviamente que o Sans Ele tá sendo possuído Por uma entidade satânica E a gente tá no chefe final do Undertale Que quase ninguém consegue passar E, é claro, o terceiro Temos aqui a porra do bagulho De carboidrato do Bendy É que eu pensei em cardboard, tá ligado? Seria aqueles bagulhos de papelão, tá ligado? Mas isso aqui também é do jogo do Bendy Take Machine Eu tô ficando sem voz Eu tô ficando sem voz Eu tô me empolgando muito Eu gritei demais Eu tô sem voz Mas eu vou mesmo assim Então vamos Eu acho que eu vou no normal, minha gente, tá? Porque falaram que esse mod é bem desafiador E eu não quero ficar muito preso Num bagulho só Então, let's fucking go Defeito sonoro do Cuphead Isso aqui tem espírito, véio Ok Parece a primeira fase do Cuphead mesmo, né? Nossa, tem até os efeitos de filme antigo Que da hora, véio Caralho, véio É a porra do... Tem dublagem no bagulho Ok, ele tava procurando um portal E achou o bagulho Ei, otário Você tem muito coragem mexendo com a nossa terra Que tal a gente cuidar disso agora? Cara, que massa, véio Que massa Bip Ok Ué, que bot play, véio Eu nem abri o jogo? Como que... Como que tem bot play aqui, véio? Ah, com certeza isso aqui usou alguma outra engine, tá ligado? Cadê? Deixa eu desativar Que bot play o cacete, véio Eu devo ter usado em outro mod Que usa essa engine Aí ficou o bot play Agora vamos, meu consagro A bot play é o caralho Nossa, olha a abertura igualzinha do Cuphead, véio Vamos lá Sinta o cacete Ok, temos a barrinha ali embaixo Que parece mais a barrinha de progresso dos chefes Do Cuphead O que faz sentido, né? Vamos lá Eu honestamente, faz muito tempo que eu joguei a primeira versão Eu não lembro o que tinha nela Mas, de qualquer maneira, a gente vai refrescamente aqui Eu não lembro se algo aqui já tinha na primeira versão Mas, qualquer coisa vocês me atualizem Eu acho que esses efeitos de seta já tinham, né? A seta dá um brilho assim, tá ligado? Let's go Caralho, é muito foda, mano O cenário é perfeito, mano Pintado a tinta, molhada, tá ligado? Muito lindo Ele tá tomando um pau, como vemos Tudo bem que eu tô no hard Mas o hard já tá até que meio desafiador Não, tô no hard não, tô no normal Mas o normal já tá hard Isso que eu queria dizer Vamos lá, moleque Oh shit, pera Não vou tomar um pau pra ele hoje não, meu consagrado Eu acho Cara, a música é muito foda E pior que com esses barulhinhos do teclado Parece que fica mais satisfatório, né? Se acertar as notas no momento certo, velho Tá fraco, hein, Cuphead? Tá fraco por enquanto, hein? Não come meu cu hoje Por favor Hoje não Cara, a música é muito boa É muito cara de uma música que teria no Cuphead Isso eu acho legal, tá ligado? Eles mantêm a fidelidade do universo Isso é muito foda Ok Meus parabéns, meu nobre Meus parafuckmans Acabou Zeramos o game Pronto, acabou Não tem mais Tô brincando Ô droga, isso vai ser mais difícil do que eu imaginava Parece que eu preciso zerar aí Oh, Magman Ai meu Deus Ele vai procurar Miss Chalice Chega de violência, Cuphead Cara do Boyfriend É, ele não se dá bem com o dano Mano, tem tipo os efeitos 3D no bagulho, velho Ih, caralho Vou tomar um super blast no meio da... No meio da cara, velho Que isso, atacar? Olha a xícara do título do Cuphead, do menu Atacar Quando o Cuphead começar a atirar balas azuis Você precisa interrompê-lo atacando de volta Atacar só é disponível quando você acerta uma nota de parry Caralho, isso tem que dar parry, mano Igual o Cuphead, velho Ok Vamos lá, vamos sentar o... Por que tem ataque ali do lado? Microfoninho Não sei Isso aqui é completamente novo Eu sei que isso aqui não tinha na primeira versão Porque só tinha uma música lá Ok Vamos lá Tem que ficar de olho nas notas parry, mano Não posso tomar tiro, não O que é aquilo lá embaixo? Oxe, tá bugado ali, velho Tem um quadrado ali do nada, velho Vamos lá Aquele quadrado Caralho, é a porra da carta, velho Agora eu me toquei a carta É a carta, vou ganhar o especial Ah Tô tomando tiro Ah Pera, eu não entendi, calma Nossa, até o barulho do menu Pera aí, calma aí que eu real não entendi, velho Eu não entendi, mano Me fala que era o azul, né Ah, tem que atacar com o Shift, porra Meu Deus do céu É, fodeu, né Ah, ainda bem que o Shift fica aqui do ladinho, mano Tá suave Shift aqui, ó Ok, vou ter que atacar de volta, pelo visto Vamos lá Vamos ficar de olho aqui, velho Caralho, tem que manter o Shift apertado E apertar os outros, velho Vai ser foda isso O que será que acontece? Eu carreguei a carta e morri, tá ligado? Não entendi nada que aconteceu Mas eu vou entender agora Cara, a mecânica já é bem diferente aqui, né Dos outros mods Ó, foco Full combo, velho Bora Opa Apertei errado Ah, foi Foi Eu acho que foi Tá, ok Entendi, entendi Eu não sei se eu entendi, tá ligado? Essa é real Mas eu acho que entendi, não sei Nossa, isso no normal já tá treta, velho Oxi Nossa, que música pica, velho Eu quero que isso esteja na DLC do Cuphead Por favor, velho É muito boa essa música Será que tem que esperar a carta crescer pra eu apertar o Shift? Ah, é isso mesmo É isso mesmo Tá Tomou no cu Otário Focar Vou calar a boca e vou focar Até porque eu tô sem voz Busca boa Meu Deus Essa música é muito boa Fuck Ó, vai tomar um par de novo Acho que ele tomou um pau Acho que ele tomou um pau Porque você não tá dançando Dança comigo, rapaz Dança comigo, garota Vai Dança Acabou? Tá bom Isso foi anjo climático Bora pra próxima Acho que tem mais Acho que tem mais É, realmente tem mais Até porque o mod é longo Não tem como ser só duas músicas Que isso O maluco tá tendo uma 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 crise, velho Ah, o que meu irmão disse? Ah, tá Entendi Claro que ele falou isso Sem violência A não ser que seja um moleque De boné E calça azul Eita porra Eita porra Bip É, é isso É isso É isso, senhoras e senhores Caralho Tenho mais uma mecânica Escapar Para escapar dos grandes Projetes Usa o botão Dodge Qual que é a porra do botão Dodge? Qual que é o botão Dodge? Peraí Como é que é? Ah, foda-se Legal que ele vira um Fantasminha, tá ligado? You had your rumba Now you're done Ok, aqui eu não vi os controles Ali em cima Qual que é o Dodge? É o espaço? É o espaço Meu Deus Cara, eu adoro Como o nome da música Aparece Vai ser muito estiloso Vamos lá Vamos entender a mecânica Ele tá com o olho branco Tá puto O que que aconteceu? O que que aconteceu? Calma Tá, já entendi Já entendi Vou ter que focar aqui também Senhoras e senhores Para de me atacar Filha da mãe Filha da mãe Eu não entendi Eu tinha que usar em momento estratégico? Era isso? Acho que era Não sei Eu acho que eu não usei no momento bom, né? Era pra usar no momento melhor Mais estratégico Eu acho Tá, acho que não era pra ter usado agora Eu já usei errado Tá, já entendi Caralho Você tem que estrategizar os tempos Você tem que usar o bagulho, velho Oh, shit Já, já me fudi Perdi uma carta, velho Era pra ter esfiado Nossa senhora Isso é muito treta Isso aqui é foda Isso aqui é foda Mas eu vou conseguir Eu confio que eu vou conseguir agora Vai 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 Bota pra fuder, meu nobre Preparou? Perdi uma carta Não, não, foda-se Volta essa porra Volta essa porra Que isso aqui foi uma bosta Calma 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 Eu tentei desviar E não foi por algum motivo Isso não valeu Não valeu nada Vou tentar de novo E eu perdi a carta ainda por cima Tá, agora acertei Agora GG Vamos lá Pior que eu não farmo carta, né Eu só posso pegar uma, velho Por vez Acho que vai vir grande Meu Deus Vem, neninho É muita informação É muita informação Não dá É muita informação Na minha cabeça Caralho É muita informação É muito difícil Isso aqui, velho Meu dedo não chega na balada de espaço Tão rápido Peraí Eu tenho que prestar atenção Na placa que aparece Esse é o seu segredo Tá Ok Já peguei Prestar atenção em 30 coisas Ao mesmo tempo Filha da puta É legal que os tiros também são diferentes Quando ele dá o tiro verde Ele fica mais fraco Então não tem por que eu dar parry Aí quando ele começa a dar o azul Aí eu dou parry Entendeu? Tem que ter estratégia aqui no bagulho Tiro mais fraco Ele tanca Nossa Fiz merda pra caralho Agora, meu nome Fiz muita merda Nossa Fiz muita merda Caralho É muito difícil Eu já tô sem voz Vai me foda-se Tentar mais uma Caralho, mano É o meu dedo buga, velho Filha da puta Vamos lá Foco total agora, velho Caralho Caralho O que? Mas me volta É outra Porra Acho que eu fudi já Já me fudi, velho É, mudou o tiro Já me fudi Caralho Que bagulho difícil Maldita roubada E merda Parece os chefes do seu jogo Que desgraça, velho Tem que ter mais uma Mais uma Mais uma Isso aqui Isso aqui empolga, tá ligado? Isso aqui é difícil Mas empolga pra fazer, mano E eu tô no normal, hein Detalhe A porra do bagulho vai e volta Não me avisou que ele troca tiro Só o teu especial Caralho Bem que podia farmar carta, né? Seria bem melhor Assim Agora vai vir tiro grande do nada Segura 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 essa porra, velho Estratégia Peguei mais uma carta GG Nossa, tem que ficar de olho no especial também Agora fodeu Segura 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 Mano, eu tô... Não passa nem vivo fibra aqui, velho Sem brincadeira, velho Para de dar zoom Uau Que? Que? Ah, o meu cast foi nele, achei que eu tinha ganhado Porra Caralho, o Magman se foi de base, velho Puta, que pariu Caralho, ele fez o final do Donkey Kong 1, velho Não gostei, velho Final falso, eu não gosto, mano O Magman morto ali Pra caralho O Magman morto, velho É a pose do meme, né, velho Segura Segura Acabou? Facilmente uma das melhores músicas de Friday Night Funk, senhores Parabéns Parabéns, velho Conseguiu, velho Uma das melhores e mais fodas músicas de Friday Night Funk Ah, ele soltou o leitinho, velho Já era Leitinho você não tanca Vaza, vaza, vai embora Não, ele vai tancar sim Não, não tancou não Get over here Nossa senhora, foi só uma, velho Acabou pra ser meu nome Nossa, uma porra do charge, velho Vai ser só uma se tiver na primeira versão do jogo bugado Caralho Doutor Estranho Estalou os dedos Caralho Esse é o nível de qualidade? Esse é o nível de qualidade? Puta que pariu, velho Foi uma das melhores experiências que eu já tive com Friday Night Funk, essa música Sem brincadeira, velho Foi muito divertido Mas muito mesmo Vamos pra segunda Bora Tô sem voz, mas foda-se Tá muito bom isso aqui Ok Há muito tempo atrás Talvez não tanto tempo atrás assim A abertura do Undertale, gente Dois herais, Cuphead e Boyfriend Estavam fazendo uma batalha de rap estúpida Conforme a batalha foi progredindo Cuphead ficou nervoso Por alguma razão Cara, eles sem rostos também Os dois lutaram através de uma tempestade Deixando o Boyfriend Muito machucado, né? Boyfriend desapareceu Num portal misterioso Deixando o Cuphead Confuso Mas depois de uma semana Boyfriend saiu do portal Caindo num novo mundo Ele vai cair na terra do Undertale Por cinco fucking minutos Realíssimo Bem, bem, bem Aqui nós estamos Caralho Oi, Sans Tudo bem Pode levar o tempo que você quiser E aí, manobre? Bem-vindo ao subsolo O Underground Como foi a sua queda? Mano, igualzinho Que saudade de Undertale É um dos melhores jogos de todos Vamos ver Três pontinhos Você sabe? Eu fui convocado aqui Para acabar com sua raça Espalhar esses pedaços Através de seis sóis diferentes Esse olho preto dele Num tanco, velho Depois de algumas batalhas De rap, é claro Por alguma razão Se prepare, mano Ok Tá, eu tenho que esviar Então as mecânicas permanecem, velho Meu Deus Meu Deus do céu É bom que eu nem vou precisar Parar e ver as telas de Game Over Eu vou ver automaticamente Ok Tem que desviar Se não desviar é morte É o Zosso, mano Do Sans Oh, mano O Sans bundudo, velho Vamos arregaçar o rabo dele Gostei, gostei dele Gostei dele Bom, minha HP está no máximo Eu acho que ela está aqui Se eu cair nesse bagulho Caralho, que música gostosa, velho Olha, dá pra ver que tem os crashs De cada pessoa que fez a música, né Antes de cada música Isso é muito legal, cara Os crashs, eles ficam mais Bem frisados, assim Para a galera que está jogando, né Isso é muito bacana Vamos lá Ele está pegando leve Se for o mesmo padrão Na primeira semana São três músicas Pelo menos não tem parry mais aqui O que será que vai ter De mecânica diferenciada aqui? Cara, é legal como uma semana É progressão da outra Isso é muito bacana Achei que ia ser três coisas Completamente, tipo Individuais, tá ligado? Mas é legal ver que tem uma história Mano, os criadores desses jogos aqui Devem estar chorando de felicidade De Toby Fox Um beijo pra você, mano Esse mod é maravilhoso Ah, Megalovania Se ele se empolgar, fodeu Caralho, olha Olha isso, velho Caralho, que... Mano Tô ficando arrepiado com essas músicas Sem brincadeira Essa aqui me deixou arrepiado agora, velho De tão boa que é a música, velho De tão boa Caralho, mano Que bagu foda, velho Acabou? A música é mó lentinha, tá ligado? Vai ter os efeitos sonoros do Undertale também Das músicas Da música do Sans do Undertale, no caso E ele... E não sei se vocês repararam Mas o cenário, claramente É a batalha final contra o Sans, né? Na igreja Na catedral, lá Ah, é isso? Ele não atacou mais? Obrigado Tá, que porra é essa, mano? Cês... Oh, fucking shit! Frisky, chara, chara, frisky Não, não, pera Se o Sans tá aí, então é o final genocida Ah, sabe? Isso não foi nada mal E ela tá com a faca na mão, né? Ela, ele, enfim Tanto faz Ah, ei Boa sorte com isso, garoto Vamos continuar, ok? Legal, isso tá... Isso tá entrando na timeline ruim do Undertale Que pica Sabe, eu não posso julgar o livro pela capa, mas... Eu sei o que aconteceu com você e aquele cara do copinho Ah, eu diria que você vai tentar fazer a mesma coisa comigo Mas as coisas não vão sair tão bem assim Depende de você, garoto Sem pressão Vagabundo Oh, shit Tá, agora parece que tem ataque Shit de ataque What the fuck, eu ataquei? Peraí, dá pra atacar agora em qualquer hora que eu quiser? Ah, caralho Ele tá desviando igual na batalha final, velho Ah Tá, eu não morro instantaneamente Isso é bom, isso é bom Peraí, por que que eu tô atacando? Será que eu tenho que... É que é igual, tipo, a porra do chefe mesmo? Vou ficar atacando, tem que esperar tempo Até ele cansar Nossa, bro Se fode aí Ou talvez tu esteja aqui só pra rir, mano Só pra mostrar Vai, enche a barrinha, mano Deixa amarela Eu gosto que a barrinha é igualzinha do Undertale Conforme tá vermelha Quer dizer que fodeu Eu vou ficar atacando ele Foda-se Ah, entendi Acho que quando eu ataco ele Talvez ele me ataca Eu não sei Ou pode ser Ter sido o timing ruim mesmo Caralho, eu vi o barulho de torta, mano Ele tomou uma torta aí Comeu uma torta Tomou uma torta Foda Cara, essa animação dele jogando o microfone É muito da hora A animação deletada, né Do Felipe original, né Olha, ele vai atacar Uau Que? Ah, não, mano Nota armadilha não, velho Puta que pariu Agora fodeu, né Não dá pra atacar mais Meu Deus Caralho Agora fodeu Pro mano Essa performance Foi seca Que nem osso Caralho Do céu Caralho Caralho Fodeu agora Ah, agora fodeu Eu não posso acertar os ossos, velho Vamos tentar de novo, né O mano tá atacando o corno, velho O que pode acontecer de mim aqui, né Eu acho que eu não preciso atacar ele, na real Mas eu vou ficar atacando só pra rir Eu acho que é aleatório esse bagulho Eu acho que é só quando você ataca Que ele te ataca Fop total, galera Acho que é agora, né Não, não é agora ainda não Cara, caralho Acertou uma daquelas notas, fodeu Já era, mano Eu tô preocupado com isso Não sei se eu vou conseguir passar na... Agora Claro que eu nem sei se eu acertei Acho que eu nem acertei, na real Não Eu não entendi, velho Eu não errei tanta nota assim, tá ligado? O que será que aconteceu, mano? Ok, senhoras e senhores, vamos lá Pelo que eu entendi aqui Eu tava indo pela rota ruim do bagulho, tá ligado? Tem duas rotas na porra da mosca Pois é, aparentemente se eu não atacá-lo Eu vou pegar a rota boa que vai ser mais fácil do que essa bosta aqui, tá ligado? Então eu não vou atacar nenhuma vez agora Só vou escapar dos seus ataques Não vou atacar Rota pacifista aqui, foda-se Vamos ver se vai mudar alguma coisa mesmo Meu Deus, minha voz tá toda fodida Não vou atacar, deixa só ele me atacar Só temos que esviar aqui Foda-se Se não mudar nada eu vou ficar muito triste Mas eu acho que é isso, pelo que eu vi, tá ligado? Porque parece que tem duas rotas mesmo Faz sentido, né? Você tenta matá-lo É por isso que ele fala que se tentar atacá-lo isso não vai acabar bem, tá ligado? Ele deu a dica, porra Eu nem me toquei Inteligente Mecânica foda Dois caminhos pra mesma música é foda, velho Se foi isso mesmo, né? Vamos ver Caralho Vamos cuidar, vamos cuidar Vai, ataca a coisa Nossa, eu tô errando um nó que idiota pra caralho Tá, acho que ele tá gostando da gente Ele não tá atacando nós Vamos ficar de boa Ó, é agora, né? Ok Ok Ok, agora melhorou Agora vambora Rota boa Rota fácil, né? Rota pelona Caralho Mano, que bagulho inteligente, velho Que bagulho da hora, mano Isso é muito massa, velho Não vou nem tentar atacar lá agora Que vai que o jogo buga, sei lá Puta que pariu Que da hora Nossa senhora, mano Isso é muito foda, cara Dois finais na mesma música Como pode isso, velho? Não, que bagulho massa, velho Os montes tiveram o carinho dos deuses aqui Ok Vamos ver Vagabunda Porra do time, velho Padinha do cachorro Caralho, agora fodeu, mano Agora fodeu Com O maiúsculo Peraí, é eu contra Eu contra essa porra aí? Virou ponto EZ Fodeu Bem, isso é Isso é estranho Caralho Ufa, mano Ufa, essa O cara matou a porra Não importa Matou Vai ter que voltar Meu Deus Ok A Shara foi de base Puta que pariu Nossa, morreu muito hard, velho Tô surpreso que você não tentou nada Acho que você já aprendeu alguma coisa da última vez Vamos acabar com isso Ok Saru, final stretch Não, aqui eu não preciso desviar Parece que é só a música mesmo Tá, só pra rir Só pra curtir, velho Não fiz nada Não fiz nada Vou aumentar mais aqui Caralho, mano Fiquei meio chocado agora Isso foi muito bizarro Foi muito gordo Nada Boa Shara tem que se fuder mesmo Nunca sei se é Shara ou Frisca Às vezes eu troco, né Mas acho que é a Shara Ou o Shara Tanto faz O Shara Parece que essa música é só pra curtir, velho Olha a Megalovania de novo Vamos focar pra não fazer merda aqui também Vai que muda do nada Acho que eu não vou mais atacar nenhum dos caras Tá ligado A gente tá na floresta A gente encontra eles pela primeira vez Ele e o irmão dele Papairos Papairos Cadê você, Papairos Essa é a floresta do Papairos, né Tem uns cristal Tem uns bolos bonitos aí Gelo Parece que é gelo essa porra Cara, agora apertou a tela, mano Ficou cinematográfico Que mais difícil Não tô vendo se eu vou de base ou não Não trapaceia não, hein, meu nobre Mas ninguém veio Cara, o timing, mano Meu Deus Nossa, que música pica, velho Cara, eu errei agora, mano Acho que eu tava com umas 500 notas, hein Vou aquecer aqui Foda-se Mano, olha isso, velho Olha que bagulho massa, velho Tomara que ele não me mate no final, né Só fudeu Vamos lá Meu Deus Porra Te amo, Sans Me mama Pacifista, cara Eu ganhei uma conquista, mano Desculpe por isso Ah, tá falando das notinhas Não esperava que você fosse ter uma mudança de cor Cara, ele Ele quebrou a quarta-parede Bom, acho que o nosso tempo acabou Eu vou pro Grib Caralho Vamos nos encontrar de novo algum dia, certo? Ai, mano Nossa Caralho Eu confesso que eu dei uma emocionadinha agora, né Nem bait, velho Caralho, mano Porque ele falou a mesma coisa que ele fala quando você mata ele na rota genocida, né Porque ele fala Ah, eu tô indo pro Grib Aí ele chama o irmão dele e desaparece É triste pra caralho, mano Cara Essa semana Essa semana pegou na alma, velho Essa semana Undertale pra mim não dá, velho Não dá, não tem como Bom Semana 3 Última semana do game Bendy e a máquina de tinta Pena que eu não tenho tinta aqui pra me pintar todo de novo Mas não tem problema, né Vambora Vamos ver como é que vai ser essa porra Só falta me falar que vai ser em 3D também Igual no jogo Porque é o que parece, né Tá, agora ele foi pra outro mundo Cara, esse mod é absurdo Ele abre margem pra tudo Tudo que é jogo indie Pô, ele tá aqui Numa atualização futura Isso é maravilhoso Ok, ele parece eu Ele vai se assustar com um pedaço de papelão, né Claro que vai O background é igualzinho, mano Tomara que não tenha jumpscare aqui Senão fodeu Senão fodeu Primeira mosca Eu vou cantar com papelão? Eu não vou cantar agora com papelão Eu quero água Ok É bom que eu pelo menos já vejo a tela de game over Minha garganta tá seca Não dá, velho Eu gostei do T Parece o logo do Tigor Tigor Tê Tigre Tá que pariu Ah Nossa, que alívio, velho Nossa Puta que pariu Não vou nem cortar isso aqui, velho Vai ser no bruto Vamos cantar com a porra do papelão Bora Eu lembro que nessa música Na versão inicial Tinha umas manchas de tinta Que você não podia acertar, né Já tá bárbara O maluco no pianinho Tá, ó A porra do bicho não canta É claro que não canta É um papelão, cacete Puta que pariu Vai sair o bicho daí, quer ver? Vai sair o satanás daí daqui a pouco Confia, velho O Boyfriend cantando sozinho Muito bom, velho E é legal que o radinho Os mesmos radinhos que você acha no jogo, né Ó a mosca baixando Isso, bárbara Fica aí até semana que vem Literalmente Acabou Eita, caralho Não faz isso, meu nó Não faz essa porra, meu nobre Ai, vai dar azar Fodeu Fodeu A mosca não acabou, era só Caralho Olha o Boyfriend puto, velho Agora sim o bicho tá aí, velho O Mickey Mouse do satanás Exceto que não é o Mickey Mouse do satanás É certo que não é o Mickey Mouse do satanás Caralho Caralho A mosca ficou bárbara, ó Cheio de tinta No chão, no chão, no cenário Vamos lá Tem que tomar cuidado Nossa, ele tá tirando toda minha vida Fodeu Para com essa porra Aumenta minha vida de novo Caralho Musca de final boss total Tá ligado Mas pelo menos por enquanto tá fácil Tá mais fácil que a do Cuphead Definitivamente Otário Otário Que nota foi aquela Cês viram que foi uma nota, né Ai, o caralho do maluco lá Do pauzudo kid, mano Kid Bengala, velho Puta que pariu, mano Kid Bengala de máscara, velho Nossa, eu odeio esse cara, velho Só tem uma maneira de dar um fim nisso Só que não vai ser agradável Puta que pariu Esse maluco Uma da fase que você tem que escapar dele Dá um cagaço, velho Notas especiais Tá, vamos lá Shadow notes são Caralho São minas que instantaneamente matam Presos a serem escapadas E a ink notes Tá, ok Vai enchendo aos poucos de tinta Não posso acertar nenhuma das duas Ó o maluco ali, velho Só observando nós Vamos morrer logo no começo da música Então vamos Nossa, parece que o charge tá errado, né Deve ser porque tá normal Cuidado pra não morrer, velho Morrer não faz bem pra saúde Até agora não vem nenhuma É agora É agora, velho Ai, ai Sai Tá, eu tenho que ir com calma Agora fodeu, velho Nossa, o maluco ficou brutal, velho Ó, adora escadinha Ah Da puta Não me assusta Não me assusta Para 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 Nossa senhora, velho Os dentão, mano Será que perto de mim, velho? Do nada Ai, ai caralho Para, para Olha essa merda Puta que pariu Nossa, a música tá Tá bizarro, velho Eita, porra Meu Deus do céu Da puta Quase que eu Se eu tivesse bebendo água Eu teria cuspido, corno Meu Deus do céu Isso foi intenso Eu fiquei Eu realmente fiquei com medo Nada mal Pega no meu Essa porra Ah Quem foi que apareceu? Cara, esqueci Quem são esses bichos estranhos, velho Eu lembro dele estar no jogo Essa porra aí Estranha Ai, caralho Não são os inimigos do jogo? Normais, assim? Eu sei que tem uns de tinta, assim Tá, que porra é essa, mano? Nossa Dois membros Vem Meu Deus do céu, velho Tem dois botões de ataque Eu tenho que desviar Dos ataques deles Puta Que pariu Peraí, peraí Calma aí Cadê o Cadê o bagulho Não, calma Não, eu fiz merda Calma, calma 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 Tá Tá Left Meu Deus Velho Ah, entendi Tá Ok Tá, saquei 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 Caralho Espera Não me ataca Não Meu Deus Caralho Pera, tem muita coisa na tela Aia, morreu Tá, calma Ó, deixa eu explicar pra vocês Ó, o shift da esquerda Ataca a esquerda O shift da direita Ataca a direita E a barra de espaço desvia E eu ainda tenho que desviar das notas Fudeu De vez Nossa, eu nem entendi o que aconteceu Apertei o enter e o shift ao mesmo tempo Ok, os malucos não são tanto problema assim Ah, eles tem que estar perto pra atacar Meu caralho Vai Morre Morre Oh, oh Que porra é essa Ah Ah não Vai se fuder Vai se fuder Vamos cair agora Mais Mano Mano Mano, era o rei um shikman ali atrás Velho Que porra é essa Não consigo ver mais nada Foda-se Pera É, um de cada vez Calma 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 Uhul Ai, ai, sai Mano, do nada Do nada o rei um shikman, velho Invadiu o universo errado Puta que pariu Me fala que eu ganhei isso Pelo amor de Deus Me fala que eu ganhei isso Que isso, mano Ai, agora encheu de tinta tudo Foda-se Me pinta também Foda-se Ah, que isso É outra música mesmo Eu não entendi Para Cara, eu tô muito confuso Calma Sai Que isso Bicho feio Eu tô confuso Mano, esse bicho Que não tem Ai Eu deixo algumas passadas Propositalmente Ai, meu zoio Meu zoio Meu zoio bugou Eu tô jogando Guitar Hero Mano, meu zoio Ficou assim, ó Meu Vai se foder Vai se foder Ganhei Nunca mais na minha vida Eu vou fazer isso Ah White Nossa, ele sabe que deu merda Nossa, ele sabe que deu merda Ele lembrou do White Saudade Carai, tá sendo combado Que nem Street Mano Esse aí morreu Esse aí morreu Morreu pra caralho Mano, ele foi de Como que ele não tá morto? Tá, é assim que ele não tá morto Ele tem o poder da música a favor dele Aprende Correi, salsicha Meu menino Ah, ele foi embora Ganhei Eu acho que eu ganhei Uou Puta que pariu Mano Cara Não Cara, é foda Sempre que eu falo isso Vem um mod melhor Tá ligado? Mas, cara Eu acho que esse aqui Eu acho que esse aqui É o melhor mod já feito De Fortnite Funk Sem brincadeira, mano É o melhor mod já feito Mano, é o melhor Mod já feito Da porra Desse jogo Facilmente Facilmente Assim, mano Fácil, velho Superou Sonic.ez Superou Sonic.ez Superou Suicide Mal Superou A porra do Mario.ez Superou Mano, pra caralho Indie Cross Vai retornar Obrigado por Mano Não Não tem como Não falar que esse aqui É o melhor mod Não tem como Não tem como Não tem como Não tem como Esse aqui É o mod mais Pica De Friday Night Funk Mano Em todos os quesitos Questão de gráfico De trilha sonora Não tem uma ruim Uma Normal, tá ligado? Caralho, mano Tem coisa no Freeplay Vamos ver se tem coisa no Freeplay Esses mods grandes Sempre tem uns bônus, né? E realmente tem bônus E tem algo trancado Aqui, no real Merda Músicas da história, velho Olha isso Todas as musiquinhas aqui O que é isso? Peraí, eu não vim nessa aqui Essa aqui eu não vim Eminent Demise Nightmare Run Não, essas duas eu não vim Não tem pontuação aqui Só no normal, né? Normal Clear Peraí, Last Rule também não tem? Não tem sim, ó Normal Vamos ver essas porra aqui, velho Por que que tem um ponto de interrogação, mano? Cara, é música da história, mas... Não, peraí Essa aqui eu já vim sim Ah, essa aqui eu já vim Essa porra Ah, essa aqui é aquela mini música Mas por que que não tem pontuação aqui, velho? Ah, tá É porque uma transicionou pra outra Eu achei que era três, mano Essa aqui não tem Essa aqui só tem Hard, velho Mas a última música era Last Rule Não era Nightmare Run Essa aqui é outra Só pode ser, velho A música é diferente Eu acho Quarta É outra Fudida música, velho Correndo do Bendy, velho Vixe Maria Morri É, eu corri do Bendy mesmo Corri dessa música também Vamos ver as músicas bônus, gente Vamos ver... Vamos ver as músicas bônus Que eu fiquei... Satanic Funk Tá, depois a gente vê aquela música Qualquer coisa em vídeo Ou sei lá Vamos... Tá, essas aqui são bônus mesmo, né? Tá, essas normas aqui eu não vi Então eu vou no normal, foda-se Essa aqui é do Cuphead pela transição, né? Então vamos ver Vamos ver o que que vai ser isso aqui Vou enfrentar o diabo De novo Sério Até aqui esses filhos da puta vão ser filha da puta É isso mesmo, velho Até aqui Porra Demôniozinho Bugado Nossa, mano Dá nem pra ver ele vindo Vai diabo Tá, ok Pelo menos dá pra ver um pouco Quando ele vem Exceto com a câmera assim Aí ele vem do outro lado também, caralho Fudeu, porra Ah não, acho que eu morri Porque eu tava com a vida baixa, né? Se pá Sei lá Caralho, mano Os demônios correm igualzinho Os demônios Mas tinha um bugado na primeira versão do jogo Que sempre te atacava Independente do que você fazia, mano Era muito bom Caralho Esse cenário, mano Que bagulho pica, velho Olha isso, mano Nossa, ele tá putaço ali embaixo, ó Ai, eu tô vendo Eu tomo um dano absurdo, mas Mas eu não morro, pelo menos Ai, caralho Segura aí, diabo Sai, diabo Show satanás Todos os memes antigos que você imagina Essa música tá muito boa, desculpa Eu tô full piedrado nela Só porque eu falei, acabou essa merda Filha da puta Obrigado A próxima vez A brow is surely brewing Uma música Liberou uma música Parece Caralho É a porra do cuphead do satanás Peraí Essa aqui é do Sans Mano, eu tô muito confuso, velho Eu tô muito confuso Mas a gente vai ver Vamos terminar todas essas quadras Põe na V Papairos Vesca tema do Papairos, velho Ai, eu tô com a roupinha de Natal Nossa, eu amo esse arrombado, velho Nossa, eu amo esse arrombado Que saudade que eu tava do Papairos Melhor personagem, velho O quê? Ah, tá Não Ah, tá É porque Nossa, eu fiquei confuso pra caralho agora Cara, olha a cara dele É muito bom esse esqueleto Todo fodido, velho Rei caveira do mundo da fantasia, velho Confia Tá, agora são três sets de setas Nossa, que música gostosa, velho Só porque eu chamei ele ali atrás, né? Ai, caralho Que susto What the fuck? Ah, mano As animações são muito legais Olha isso É muito massa isso Mano, só as animações já mostram quem é o personagem, tá ligado? Tem que ser a animação, já tem que mostrar quem é o personagem, mano Isso aqui já mostra Já mostra quem é, velho Já fala tudo que você precisa saber, seu personagem Nossa, eu fico meio confuso com tanta seta na tela A mimiu Caralho, que música foda Vamos na próxima Ritual, bora Eu tô a milhão, velho Eu tô amando esse mod Eu vou me casar com esse mod amanhã Música boa nesse ritual Ah, agora eu vou enfrentar o Kid, mano Eita, pô Foi o Baby Banzo que fez essa A espera acabou Meu Deus do céu As velhinhas acesas pra ficar romântico, meu nobre Caralho É legal que não mostram o rosto dele ali embaixo, né? Até porque se eu mostrasse a máscara ia parecer que é o Benji também, né? Assim fica mais misterioso, mais bizarro Sim, ok Tô gostando Agora eu odiei Ó Virou um trap, mano Uma música trap Já tô, já tô, já tô, já tô, já tô vacinado, filha da puta Pelo menos foi baixinho dessa vez Falando disso, vocês já ouviram falar da TechPix, mano? A máquina fotográfica mais... Tá, agora foi alto Agora foi alto Eu tava focado no argumento na JackT Ai, tô meio que bom clipar essa porra Vai se fuder, mano Pior que eu legitimamente não tava esperando essa merda, velho Eu vi Dodge ali acendendo do nada, velho Só apertei Eu vi ali do lado acendendo Caralho Eu acho que deu bom Eu espero que... Tá, deu bom, ok Beleza Qual que é essa Freak Machine, mano? Qual que é essa Freak Machine? É de qual jogo, mano? Freak Machine Onde que é isso aí? Ah, do desenho do Benji Que bonitinho, ó O Benji original Ok, tá rápida essa aqui, hein? Poxa, ele falou alguma coisa? Eu não vi Eu tô focado nas setas, mano Tá muito rápido Acho que ele xingou minha mãe Tá tudo bem Hoje eu deixo Só porque você é o Benji Se você não fosse o Benji, meu nobre E xingasse minha mãe, velho Meu nobre Ia ter formiga na tua boca, velho Você ia tá fudidaço, mano Mas eu tô de bom humor E você é o Mickey da Chernobyl Então tá tudo bem Ah, não, velho Ah, não, não, não Para, para, para Virou Super Saiyajin 10 Foda-se Cara, que massa Olha os desenhos passando ali no fundo Que massa, velho Olha que vai aparecer Alice Angel também aqui, mano Adoro Alice Angel, velho Agora tem que ter uma semana de pop playtime, hein galera do Indies Cross Nossa, pop playtime tem que ser a próxima semana Low blow, golpe baixo Olha lá as ideias Você tá lá no alto, como que eu vou fazer golpe alto aí, velho Todos meus golpes são baixos É porque eu sou anão Eita porra, não tem sem querer Mano, assim fica difícil, mano Assim fica complicado Não tem uma música que eu posso criticar alguma coisa Uma Tem nada, paixinha Oh fucking shit O pesadelo acordou no workshop Ai meu Deus Liberou outra música secreta Será que tá naquela tela Que tava bloqueada Músicas do pesadelo Oh fucking Travou Acho que esse é um bom sinal Pesadelo é o jogo crachá, velho Ok, senhoras e senhores O que estamos prestes a ver a coisa Se trata de uma parada bem interessante, tá? Como vocês podem ver Eu estou jogando com o poder da mente Isso é porque na verdade eu tô vendo o vídeo, tá? Porque o que que acontece, galera Se você está jogando a terceira semana no hard Tem um final alternativo E aí vem aquela música Nightmare Run Que eu não consegui tancar Porque tá no hard, tá ligado? Então ó Vamos ver o final alternativo do bagulho Porque na verdade o final não é esse Porque tem mais uma música E depois tem um final, tá ligado? A gente meio que pegou o final falso Nossa Tomou uma na boca bonita ainda assim Isso não mudou, tá ligado? Só que agora ele não ficou tão ensanguentado, né? Ah, agora ele corre do bichão Ele não toma aquele cacete Run Bela dica, run Ok, agora vamos ver o que que vai acontecendo nessa música, galera Porque eu fiquei muito curioso pra ver Vamos lá E parece que aquelas músicas bônus lá, tá ligado? Infelizmente não funciona Tá? Eu tentei de todas as formas Tentei mais duas vezes Não foi Então é isso, tá ligado? Essa é a última coisa que a gente tem pra ver, velho Nossa, essa aí é muito treta, velho Porque tem muita nota armadilha, velho Você tem que bater a cabeça na porra do teclado, velho Até porque a última música é da história do mod, né? Então, tipo Do modo história, não da história, né? Mas do modo história do mod é a última música, né? Caralho Oxe Tá correndo no metrô, velho Agora as setas tão acesas Vê que bonitinho Nossa, mano Vai lá você acertar essas notas agora Fudeu, mano Tudo igual Agora é fácil de você não acertar as notas Convenhamos, né? Não, mentira Não é não Olha essa merda Cara, ele tá chegando perto, mano Pra onde será que ele tá indo, né? Isso simula bem o Benji e Dake, mas gente Ser correndo do bichão Do ruim Caralho Ele subiu nas escadas, velho Pega o elevador lá, melhor Mais fácil Acho que é o segundo ou terceiro capítulo Que tem o elevadorzinho Pega ele, mano É GG, velho Olha essa porra Nossa, que brisa Fica olhando ali no fundo, mano Chega logo Aí, chegaram Cara, eles tão na máquina, velho Eles tão na máquina de tinta Mano, olha Essa apresentação Que bagulho surreal, velho Mano, isso é outro nível, velho Isso é outro nível, cara Meu fo... Ah, apareceu a... A bandana A bandana ou não O papelão lá atrás Do Benji Ele é igual que o Warfiend Ele fica com as perninhas Pô alto assim, você viu? Isso Mostra o dedo pro maluco Vai, confia Ele vai parar de perseguir assim Nossa senhora, velho Isso é muito treto Isso é muito difícil, velho Parabéns pra quem conseguiu passar isso aqui, viu Porque olha Eu vendo, já tá me dando uma arritmia Voltou Cara, voltou pro metrô de Mortal Kombat Mas isso sim é um final cinematográfico Tá ligado? Caralho Caralho Ih, fudeu Fudeu, hein Meu dobre Sujou de tinta Fudeu Já era Vou acerrar Vou acerrar uma nota Já vai de base Caralho Ganhou Nossa senhora, velho Nossa senhora Que filha da puta, velho Ok, agora é o final verdadeiro Vamos ver Ah, o cabeça de câmera, velho Youtuber Todos que mexem com a tinta vão pagar Algo assim É, já não tô pagando o suficiente, velho Não tem nem algo Essa percepção não tá me dando certo Olha esse efeito 3D na cutscene Coisa linda Se escondeu no armário Igualzinho no jogo Igualzinho no jogo, velho Caralho, mano É muito fã do service Sou fã, quero service Aceito, mano Cuidado Mantenha-se longe Ah, agora veio os bichão tudo Tudo ruim, mano Se fudeu Sonhos se tornam realidade Ah, ele vai ouvir, né, mano Nossa senhora É, esse aí não tem nem brotherage Meu querido boyfriend Só dá merda Nossa Tomou só uma Só um rasante, velho Virou Dragon Ball Z Nossa senhora Caralho É, pelo menos ele não ficou Todo ensanguentado Todo fudido, né Esquece Então agora acontece Aquele final que a gente viu Então meio que toda aquela parte corta, né, velho Caralho Nossa senhora Ele vai sair semi-morto Semi-arregaçado Estourado na calçada É, aí acontece que a gente já sabe, né Caralho, mano Que absurdo, velho Que bagulho absurdo, mano Gente Friday Night Funkin', indie cross Esse não foi um presente só pra vocês Mas pra mim também Facilmente Melhor mod já feito até o presente momento Quando vai sair a atualização Não sei Não vou cobrar Até porque pra manter esse nível de qualidade Exige muita coisa Muito tempo Muita dedicação Muito carinho Para Foca em bens Pra todo mundo Que trabalhou nessa bagaça De um jeito ou de outro Tô muito obrigado Pra ver o que mais vai acontecer Eu espero que vocês tenham gostado Acho que esse de fato Dos últimos três meses Acho que foi o vídeo mais pedido Desse canal Então é isso, minha gente Eu vou me despedindo por aqui Se preparem Porque aproveitando Que a indie cross amanhã Vai ter Pops Playtime Capítulo 2 Aqui no canal A gente se vê amanhã, tá? Beijo Valeu Deixa um like Se inscreve É nóis Eu tô sem voz E eu rimei de novo Meu pau é um ovo Falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri